Olá, alunos do terceiro ano! Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 24 de abril de 2020, ok? Nós vamos trabalhar com a troca de ideias em estágios 95, 96 e 97. Então, vamos lá! A história só diz o ideia. Troca de ideias. Olá! Será que você me conhece? Sou um talentoso artista italiano. Mas minha curiosidade também inspirou incríveis invenções. Tente descobrir o meu nome, decifrando a minha assinatura. A assinatura dele, olha, está aqui. E era para vocês tentarem descobrir quem é esse artista através da assinatura, ok? Vamos lá! Nós já comentamos sobre ele ontem, né? Na nossa live. Interpretação em 3D da máquina voadora de Leonardo da Vinci. O ornitópteo, o engenheiro, foi concebido em 1488, após ele estudar a mecânica do voo das aves. Então, ele observou como que as aves levantavam voos e começou a analisar as asas delas. A partir disso, ele montou esse ornitópteo, que é como se fosse um aviãozinho, tá bom? Então, aqui, nesse cantinho aqui, vocês têm o que eles dizem ser um provável autorretrato. Autorretrato, como nós já comentamos, é quando nós mesmos fazemos um desenho nosso, tá? Então, se eu fizer um autorretrato meu, é de um jeito. Se a pessoa fizer o meu retrato, é de outro jeito, tá bom? Então, essa fica a diferença. Se eu desenhar uma outra pessoa, eu estou fazendo um retrato. Se eu me desenhar, eu estarei fazendo um autorretrato. Um desenho meu, feito por mim mesma, tá? Como eu me vejo. E aqui nós temos, quem que é essa daqui? Garanto que você não sabe o nome dela de verdade. É Lagioconda, tá bom? Conhecida como Mona Lisa. É a pintura mais famosa do artista. Foi pintada ao longo de dez anos, de 1503 a 1513. E está exposta no Museu de Louvry, em Paris, na França. Tá bom? Vocês sabiam que o nome dela era Lagioconda? Então, Mona Lisa é só o apelido, tá, gente? Vamos lá. A página 96. Hora do texto. O texto a seguir, você... Desculpem, no texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci. Um dos mais incríveis gênios da humanidade. Um menino em ritmo. A mãe do bebê correu para o pátio, sacudindo os braços. Um abutre estava empoleirado no berço do seu filho. Xô! Ela gritou. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas. Mas a criança estava sã e salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o voo do abutre e sorrindo. A criança Leonardo havia nascido no dia 15 de abril de 1452, em uma região montanhosa da Itália, chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Sua mãe, Queterina, era uma jovem camponesa, bonita e pobre. Seu pai, Ser Piero, era um ambicioso jovem de família rica, que estava começando sua carreira de tabelião. Leonardo adorava o tio e o seguia por toda parte. Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorriam os vinhedos e os campos, Francesco ensinava a Leonardo os nomes e usos das plantas e ervas, os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam nas colinas, ao redor de Vinte. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. Diga-me, onde começa o rio? Dizia Leonardo. Diga-me, o que faz o relâmpago? Diga-me, o que acontece com a lagarca dentro do casulo? O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e escrever e usar um ápago. E essa foi a única educação que recebeu. Em vez de estudar, passava grande parte de seus dias passeando pelo campo e observando a natureza. Explorava as fendas rochosas das colinas ao redor de Vinte. Leonardo se preocupava com o mundo à sua volta. Achava tudo interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via. Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava. Estudava o movimento dos pássaros e animais, o crescimento das plantas e das flores, as pedras que encontrava nos leitos dos rios e a luz dos campos e as sombras das densas florestas. Aqui, para quem não sabe, há um instrumento formado por um quadro com arames paralelos, usado para fazer cálculos. Aqueles que nós trabalhamos em unidade de Zena e Setena, que parecem uns pinguinhos assim, tá bom? Uns pinguinhos não, uns aramezinhos assim, eles ficam um lado do outro, tá bom? E nós usamos para fazer cálculos, esse que é o ápago. Se vocês pesquisarem na internet também, vocês encontrarão. Mas voltando para a nossa atividade, eu peço que vocês leiam com calma mais uma vez esse texto, tá bom? Marquem as palavrinhas que vocês não conheçam, façam a pesquisa na internet. Na internet, não, desculpa, nós estamos falando tanto no dicionário. Para quem está sem dicionário também vale a pesquisa na internet, né? Mas a fundamentação da nossa aula de hoje é o quê? No quadro abaixo, ilustre o texto a partir das imagens que ele provocou em você durante a leitura. Então, esse texto fala sobre a infância do Leonardo da Vinci. Então, o que eu solicito que vocês façam? Ilustrem o que ele fazia, o que vocês gostaram de ouvir da história, qual foi a parte que mais chamou a atenção. Utilizem todo esse quadro, procurem deixar ele todo colorido, com tudo que vocês imaginam que ele fazia, tá bom? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje, um beijo, tchau, tchau!